Adoro uma balada! Ixi, minha festa de casamento vai ser a balada! Animada pra baladinha? Super, mas antes a gente precisa falar da festa do meu casamento! Ai, adoro essa coisa! Ô Rafa, mas e que tipo de festa é essa? Vai ter um DJ top, uma mesa com bons drinks, garçons super caras! Bons drinks, garçons super caras! Garçons o quê? Amiga, eu não queria uma festa tradicional, sabe? Eu queria uma festa de casamento que todo mundo pudesse curtir de verdade, tipo uma balada mesmo! Ai, boa, boa, muito boa! A diferença é que os convidados não vão pegar fila, né? Hã? É, tipo assim, hoje em dia você vai na balada e pega fila pra tudo! Pra entrar, pra pegar comando, pra comprar bebida! Fora que você não ouve um calado assim a noite inteira, né? Só tontos, 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 tontos! Casamento é tudo igual, Rafa, sempre tem o bicão que vem pra beber de graça, a tiazinha que põe uns docinhos na bolsa... Não, e a maníaca do buquê? Essa daí se joga no chão e bate em todas as amigas! Meu, você lembra do casamento da Fê? Cuidado pra na sua festa não aparecerem aquelas figuras esquisitas! Não, gente esquisita, festa estranha, nossa, crazy total! Total crazy! Não, e as coreografias bizarras lá, nossa senhora! E as conversas no banheiro feminino? Gente do céu, um bando de mulher que falam mal de tudo! Menina, você viu que a cenhada ficou dando em cima do noivo! Ah, se fosse no meu casamento! Ai amiga, toda essa conversa me deixou confusa! Faça uma festa de casamento tradicional ou uma balada total crazy! Ai amiga, você pode fazer uma festa tipo balada! Ou a questão é criar o ambiente certo! Animado, mas sem espaço pra bacharia! Entendeu? Me ouve! Festa muito louca não combina com você! Seu estilo é você! Escolha, tendência, combina com você! Alô Admel? Quero convencer o Beto pra irmos à Polinésia Francesa, conhece? Não! Nem eu! Mas eu vim dizer que é top!